Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar a mulher denunciada por homicídio. Ela entrou com o pedido por ser mãe de dois menores. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, não aceitou o pedido de liberdade que buscava substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para uma mulher mãe de um adolescente de 16 anos e de uma menina de dois. A mulher foi denunciada pelo crime de homicídio qualificado. De acordo com o processo, a mulher teria participado de um crime no Rio de Janeiro. Junto com outros denunciados, ela teria traído a vítima para uma casa onde, além de roubarem o carro, celular e dinheiro, a mataram, esquartejaram e jogaram os restos mortais em um rio próximo. No pedido de liberdade, a Defensoria Pública do Estado alegou que a acusada teria direito à prisão domiciliar por a avó materna não ter condições de cuidar da filha menor da mulher, uma vez que já tem que cuidar de uma filha com retardo e do marido que sofreu um infarto. O pedido foi negado pela Justiça Estadual. No STJ, a presidente Laurita Vaz concordou com a decisão do Tribunal de Origem, que entendeu não ter sido comprovado que os filhos têm necessidade dos cuidados da mãe, pois existe o apoio familiar. Além disso, a gravidade concreta do crime não permite o benefício. A ministra não identificou o abuso de poder ou ilegalidade na decisão que justificasse uma intervenção urgente. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma do STJ.